Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na próxima segunda-feira, 25 de abril, inicia em TAPES a campanha de vacinação contra a gripe. Crianças entre seis meses e menores de cinco anos, idosos acima de 60 anos, gestantes e mulheres até 45 dias pós-parto, profissionais da área da saúde e portadores de doenças crônicas com atestado médico deverão se dirigir ao posto de saúde centro, na rua João Ataliba Wolf, para se vacinar. Até o momento, já foram registradas 11 mortes por gripe A no Rio Grande do Sul. O último balanço apresentado pela Secretaria de Saúde do Estado informava 22 casos confirmados até o dia 15 de abril. Legenda Adriana Zanotto